Abertura E quando tudo começou tinha cara fechada Eu não queria nem ouvir falar em raquejada E mais aos poucos fui levando, fui mostrando apoiada E hoje ela é uma raqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou gizão Só anda de carrão, não anda de carrão Corrida é essa amiga, só liga de balada E ela é porroseira, com medo da saquejada E quando tô cansado ela me sente Agora eu arranjei uma parceira parrida E quando tô cansado ela me sente Agora eu arranjei uma parceira parrida Olha a parrida de raqueiro, parrida de boiada Parrida de porró, com medo da saquejada Olha a parrida de raqueiro, parrida de boiada Parrida de porró, com medo da saquejada Ô meu porraçado, em Serra Bertão Vou pra tocar no seu paredão, menino Em nome de P.A. Coringa E quando tudo começou tinha cara fechada Eu não queria nem ouvir falar em vaquejada E mais aos poucos fui levando, fui mostrando a boiada E hoje ela é aquela apaixonada E já comprou espora, já comprou gizão Só anda de carrão, não anda de carrão Com vingas a vir, colega de balada Hoje ela é porroseira, no meio da saquejada E quando eu tô cansado, ela me sente Agora eu arranhei a parceira parrida E quando eu tô cansado, ela me sente Agora eu arranhei a parceira parrida Olha a parrida de raqueiro, parrida de boiada Parrida de porró, com medo da saquejada Olha a parrida de raqueiro, parrida de boiada Camina de porró, com medo da saquejada Camina de porró, com medo da saquejada Em nome de mil promoções, a marca dos grandes eventos Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim da tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento em você Tentando descobrir qual o motivo, a razão Que foi o alvo da sua traição Mas já desse dia eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração Se tu não me quer nem por o mal nem por o bem Eu morro mas você sofre também Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim da tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento em você Tentando descobrir qual o motivo, a razão Eu fui alvo da sua traição Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração Se tu não me quer nem por o mal nem por o bem Eu morro mas você sofre também Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar sem ser amado Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Agora gostando do porra Agora se a velha é do forrozeiro Mercadoria Sucesso forrozeiro dentro de aço Com a posição do nosso amigo Naldi Araújo Menino forrozeiro lá de Tauá Chamando a grana Forro pra mim Essa parte da cifra bem tocado Embalançado no tubo e na safona Quando a gente toca Todo mundo se agita Ninguém não grita Chega na sua cifra nossa Forro pra mim Essa parte da cifra bem tocado Embalançado no tubo e na safona Quando a gente toca Todo mundo se agita Ninguém não grita Chega na sua cifra Por isso eu digo E puxa o fome e safona Olha a pegada do menino porrozeiro Por isso eu digo assim Puxa o fome e safona Olha a pegada do menino porrozeiro Olha que banda boa Que pegada do carai É o balanço da safona do papai É que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da safona do papai Tome o swing É desse jeito Uma querrada de fandanga No seus peitos Tome o swing Não para, não para, não Dedo de aço Corrazão da multidão Tome o swing É desse jeito Uma lapada de swing No seus peitos Tome o swing Não para, não para, não Dedo de aço Nova banda É do boa Segura no forró E não que Santana Cabe o parceiro Simão Tamo junto e mistura Chama na grande Que é a nossa Forró pra mim Só faz da sinfoa bem tocado Bem balançado no swing da safona Quando a gente toca Todo mundo se agita E quem não grita Chega a dança Se balança Forró pra mim Só faz da sinfoa bem tocado Bem balançado no swing da safona Quando a gente toca Todo mundo se agita E quem não grita Chega a dança Se balança Por isso eu digo E puxa o fole E seu fronteiro Olha a pegada Do menino porrozeiro Por isso eu digo assim E puxa o fole E seu fronteiro Olha a pegada Do menino porrozeiro Eita que banda boa Que é o swing do caralho É o balanço Da safona de papai Pegada boa É o swing do caralho É o balanço Da safona do papai Tome o swing É desse jeito Uma lapada De fandango No seus peitos Tome o swing Não para Não para Não Dedo de aço Arrastando a multidão Tome o swing É desse jeito Uma lapada De fandango No seus peitos Tome o swing Não para Não para Não Dedo de aço Alorra Banda Do porra Eita Céu Forrózão Deu de aço Ao vivo Em nome de Santana Carne Olha o sucesso Bora meu patrão Cláudio Show Toca a sona aí Vai Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudades Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te ganar É só uma paz E eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando Pra ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Bora meu patrão Fernandina Minha cachorrão Valeu do amor De um mariseiro Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gosto de ler uma sanfona bem tocada Cabeça são foneiro e hoje eu vou botar botando Vou botar botando, vou botar botando Vou roubar nessa rola poeira levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Vou botar botando, vou botar botando Vou roubar nessa rola poeira levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Chama na grande Forrozão de de aço, essa é a nossa Hein, bota eu e você fica só olhando Bota na pegada do Ferrari, veste aqui Eu sou foneiro e gosto muito de dançar Gosto de ver e o povo se balançando No salão nota de unha eu vou rozeiro suado Capricha são foneiro e hoje eu vou botar botando Vou botar botando, vou botar botando Eu disse vou botar botando Vou roubar nessa rola poeira levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Vou botar botando, eu disse vou botar botando Vou roubar nessa rola poeira levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Banda pra ser boa, não precisa de firula Nem de muita zoada, nem cantor fica gritando Gosto de rei, uma safona me trocada Cabeça safoneira, hoje eu vou botar botando Vou botar botando, vou botar botando O povo pra nossa rola coelha levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Vou botar botando, eu disse vou botar botando O povo pra nossa rola coelha levantando Vou botar botando, vou botar botando Quem bota botando é eu e você fica só olhando Chama nas ruas, é Com o rosão, dedo de aço Olha o swing, olha a pancada da batida Essa também é a nossa Em nome de Santana, é Caio, meu parceiro Simão, agora mesmo garotinho